A CIDADE NO BRASIL Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Passa uma lista dos sonhos que tinha Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores durados pra sempre? Quantos você conseguiu receber paz? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada e feia de agora Hoje é do jeito que achou que seria Quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você são tanta? Quantos você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava? Hoje são todos e quem quer saber? Quantas mentiras você condenava? Quantas mentiras você teve que cometer? Quantas defesas na fronteira? Era o melhor que havia em você Quantas canções que você não cantava? Hoje eu soubia pra sobreviver Quantas pessoas que você amava? Hoje acredita que amam você Passa uma lista de grandes amigos Que você mais vinha dez anos atrás Quanto é você ainda bem todo dia? Quanto é você que não encontra mais? Quantos segredos que você guardava? Hoje são todos e quem quer saber? Quantas pessoas que você amava? Hoje acredita que amam você Quantos segredos amados assicureram todo dia? Quanto é você ainda bem todo dia? Comentários,Б bukan poés, Quantos naszych seres vivos E quem quer saber, Isso lembra todo dia ?